Fala pessoal, bem-vindos ao canal com os games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um desafio dessa vez Pokémon Emerald, mas o meu time muda a cada batalha Você deve estar pensando, pô Vitor, quer dizer que você vai ficar trocando de pokémons toda hora Tendo que capturar pokémons a cada batalha? Não meus amigos, é uma coisa bem legal, bem diferenciado E eu quero mostrar pra vocês, porque cara, esse desafio aqui vai ser muito mais muito divertido Basicamente é um desafio baseado no vídeo do Small Lens, aquele youtuber que faz desafios de Pokémon, desafios de Minecraft, de Zelda Gosto muito dele, e eu pensei, pô, por que não trazer esse desafio aqui pro canal também, o pessoal gosta de Pokémon E ainda mais Emerald, que eu terminei a série recentemente, se você não viu, dá uma olhada lá na playlist que ficou muito legal Vamos colocar aqui então o nosso nome, colocou aqui ponto Vitor Beleza, depois de todo aquele falatório inicial, a gente pode vir pegar o nosso Pokémon inicial Mesma cena Rubi, Safira, Emerald, Omega Rubi, Alpha Safira Que é o Professor Bridge correndo, né, como sempre Vamos então aqui, falar aqui com ele, entrar na bag E nós temos três opções, né, nós temos o Trickle, nós temos o Torshik e também Menino Muddy Keep A gente escolheu o Trickle na série do Emerald, então acho que a gente vai escolher Muddy Keep ou Torshik Acho que melhor Torshik, ó, velho Torshik acho que é a melhor opção, vamos escolher ele E em primeiro momento, né, a gente vai enfrentar Menino Zigzagoon, como todo início, né, de algum game enrola A gente vem enfrentar um Pokémon selvagem Vamos então derrotar aqui, ó, Torshikzinho, level 5, macho Vamos então derrotar aqui esse Zigzagoon E aí depois disso aqui, vocês vão ver a magia A grande magia que vai acontecer nesse desafio O Professor Bicho vai falar com a gente E aí sim ele vai dar aquela missão, né, de poder encontrar com a May lá no final, né, lá em cima na rota Vamos colocar aqui então o nomezinho pro menino Torshik Vamos colocar Calvo, né, vamos colocar Calvo Por quê? Porque tem um inscrito muito legal aqui no canal chamado Gato Calvo Que agora acho que é Gato Ultra E, velho, Calvo é muito bom, cara, um nome maravilhoso Por que não? Vamos colocar aqui então Agora a gente só precisa ir encontrar a May na rota lá em cima E vocês vão entender o que é esse desafio, né, como é que vai funcionar Qual Pokémon que a gente vai encontrar? É um, olha só, um Whirlpool Curioso, um Whirlpool, level 2 E a gente vai usar o menino Calvo, que é um Quilava Olha só, cara, o nosso Torshik virou um Quilava, né Basicamente é isso, toda batalha, né, o nosso Pokémon, ele é randomizado antes da batalha Então eu não vou saber qual é o Pokémon que eu vou utilizar em batalha E isso vai deixar um pouco de estratégia, né Às vezes eu vou vir em Pokémons muito bons Como, por exemplo, o Calvo, ele é excepcional pra enfrentar o Whirlpool Por conta de ser um Pokémon do tipo fogo Ele não tem golpe de fogo, mas ele é muito bom E às vezes pode ser um Pokémon muito ruim, que não tem golpes Né, pode ser um Pokémon lendário, que vai ajudar pra caramba Beleza, então vamos enfrentar aqui a Minamay Nossa primeira grande batalha, né, neste... neste vídeo Vendo o que é que dá, cara Eu espero que venha um Pokémon, pelo menos, decente, né Que tenha golpes E aquela coisa, eu não quero perder essa luta, cara Primeira luta do vídeo, já perder Ela vai usar o Mudkip, de boas E a gente vai usar um Tintchau É, sim, é a melhor cor do mundo, não é Mas pelo menos ele vai deixar paralisado, né A gente não tem nenhum golpe elétrico pra poder dar dano ao Mudkip Vamos torcer pra gente conseguir vencer essa luta Ok, tá paralisado Acho que mais dois Bubbles e a gente mata esse Mudkip de uma vez por todas, hein Vamos lá, toma uma porradinha Pronto, mais uma vez a gente vence, hein Usou Teckon, não vai tirar muito, tá de boas? Bubble e acabou É, foi uma batalha de boas, cara Assim, né, não tinha vantagem sobre o Mudkip Mas pelo menos a gente conseguiu vencer ele de maneiras tranquilebas Espero que as próximas batalhas também não sejam tão complicadas assim, né Ok, acho que a gente pode pegar um primeiro Pokémon, né A gente pode tentar capturar um deles Vamos lá Qual o Pokémon que aparece aqui? Um Zigzagoon Zigzagoon level 4 Acho que tá bom Acho que tá bom a gente capturar, hein A gente conseguiu um Lick Tang, tá ligado? Legal No mínimo curioso O problema é que, tipo, eu não tenho nada pra poder atacar ele, né Vai com uma Pokébola de primeira, cara Vai ter que ser de primeira Mas vamos lá, vai dar certo, hein Uma Duas Três Capturou, rapaz Beleza Ok, vamos então colocar o nome dele Vou colocar Lindetch O nome dela Eu vou tentar evitar o maior número de batalhas Porque é desnecessário, né Mas vamos lá Vamos lá, então Primeira batalhinha Eu tava com um Lick Tang, né Qual vai ser o meu Pokémon agora? Vai ser o Menino Calvo Que é um Arcanine Rapaz Arcanine, beleza Rapaz Qual vai ser o Pokémon? Nosso querido Lindetch É aquele Evolução do Surskit, né Tá aí Usa Ember, né Ember Deve matar o Poitiano Beleza A gente vai ter Eu vou tentar capturar um Pokémon A cada ginásio, né Esse aqui foi o segundo Só vou poder capturar o nosso próximo Pokémon Depois do primeiro ginásio, né Eu vou querer fazer assim Para também não deixar o jogo todo assim Fácil demais também, né Vai ser um Routes Ou vai ser um Pokémon aleatório? Hum, tô em dúvida Vamos descobrir Ah, um Routes mesmo Que coisa, né Eu não sei se pode ficar aleatório Esse Pokémon, né Nesse encontro Mas tá aí Ele vai jogar o Zig Zagun Que não é muito um Zig Zagun Isso aí não, rapaz Isso aí acho que é um Grumble, né Lá de Jotô Tá meio diferente para ser um Zig Zagun Mas tudo bem Imagina se ele mata Se ele fosse um Pokémon lendário Que tivesse muita força E matasse o Routes Seria no mínimo engraçado, né Mas quase matou mesmo, hein Mas quase matou mesmo Então ele vai usar, né O quê? Ele vai usar o quê? Matou? O quê? Cara, isso é possível? Ele não era para capturar Agora eu fiquei bugado Agora, na moralzinha Ele matou o Routes, tá ligado? What the fuck? Ok, aqui com a Grant Você tem um Poitiena O quê que eu tenho? Eu tenho a Lindet E ela é um Sharpido Assim, melhor corra do mundo? Não, né Mas pelo menos eu vou conseguir vencer, né O Poitiena Ele vai aguentar, né Muito bem E tem o Routeskin ainda, cara Muito bom, cara Muito bom Confiança, velho Confiança Então, precisamos aqui o Poitiena Tranquilidade, tranquilela Vamos então em direção ao ginásio, né O primeiro ginásio Depois daqui Essa batalha já é o ginásio lá de Rosteboro, né Ok, ó Primeira batalha de dupla Só para ver como é que a nossa dupla de Pokémons aleatórios se sai Contra essas duas minianzinhas Vamos ver como é que vai ser Cara, a gente vai conseguir vencer, cara Tem essa não Confira o potencial dos meus Pokémons Elas tem um Seedot e um Loated E eu tenho um Bayleaf e um Bluzzly Na verdade é um Mino, né É um Mino Mas é até o Seedot, né O mais complicado é o Seedot, né Porque ele tem Bide, né Que é bem complicadinho de derrotar Vamos lá, aqui o Kugataki Já morreu O Seedot já morreu Agora a Fota é o Loated Passamos de level Muito bom Calvo ganhou uma experiênciazinha Razor Leaf Podia critar, cara Se critasse ia ser tão bom Pokémon lindo Pokémon cheiroso É isso que eu chamo Minha lindade Vamos então para a próxima Eu acho que a gente consegue vencer Nós temos dois Pokémons Que podem ser, sei lá Pokémons de tipo água Pokémon do tipo planta Lutador Cara, tem muita possibilidade, cara Só espero que venha um Pokémon decente, né Vamos tentar enfrentar aqui o Geodude Com um porra Calvo, né Retornando às origens aí Só que ele não tem golpe do tipo Ele só não tem golpe do tipo lutador Velho Mas aqui a Lindete tem golpe do tipo água Tem Tá, então ela vai ser a Lindete mesmo Vai ser a Lindete Vamos colocar aqui ela em combate Ela vai garantir Ela é ground Então ela não vai receber Dando Tanto dano de golpes do tipo Pedra, né Então a gente consegue vencer essa luta Conseguimos vencer Ó, já matou o Geodude A Lindete é muito linda, cara Ela é maravilhosa Ela consegue derrotar os Pokémons Adversários com manuel Tranquilidade Ok Geodudezinho de novo Pode mandar, minha filha Pode mandar, Roxane Que você vai perder Você vai perder Deixa eu colocar aqui então Aqui primeiro, né Logo, Watergan Cara, essa luta vai ser bem de boas O último Pokémon dela Que é o mais complicado, né Que é o Nose Pass Nose Pass é mais chatão Mas eu acho que a gente vai conseguir vencer Porque nenhum dos golpes do Nose Pass Vai tirar muito dano da Lindete Vamos lá Watergunzinho Cara, acho que a gente vence, hein Jovei um pouquinho Mas eu acho que mesmo assim a gente vence, cara É só uma questão de paciência, meus amigos Toma um Watergunzinho Agora tem que gritar Na próxima vai gritar e a gente vai ganhar, hein E eu tô com medo dela morrer Não tendo nenhum golpe muito efetivo Ele garante Marra a Lindete, ó Maravilhosa Derrotou então Primeiro Nose Pass Tranquilidade, cara Primeiro Ginásio, ó Fácil, fácil Isso aí Ok, hora de salvar o Pico, né O nosso queridíssimo Wingo Das garras desse maligno Aquagrand O que é que ele vai ter? Eu não faço ideia Eu acho que é um Poitiena, cara Exatamente E a gente vai ter o quê? Menino Calvo Que é um High Horn Ok High Horn é bom, cara Hornetack na fuça dele Matou Uh, por um, tá ligado? Por um Um hitzinho a gente não mata o Poitiena de primeiro Mas de boas Já faleceu o Menino Poitiena Mais fácil do que isso Só dois hits, né, velho? Acho que eu vou pegar o nosso terceiro Pokémon Lá na caverna de Delford Porque ele tem os níveis mais altos, né Hum, um Aron Level 12 Acho que é o suficiente, cara Acho que dá pra gente capturar ele Não vai tirar muito, não Mas eu não quero matar Eu quero só deixar ele fraquinho E capturar ele Vamos lá Aí ele segura pra baixo, hein Uma Duas Três Capturou É isso aí Temos um novo companheiro de equipe Que provavelmente não vai ser um Aron Na próxima batalha, né Ele vai se chamar... Ronaldo Se chama Ronaldo Ronaldo Vai ser o nome dele Brilha muito no Corinthians Ronaldo E brilha muito no Corinthians Beleza? Então vamos enfrentar aqui o Menino Brawly Vendo o que é que dá Ele é um líder que tem Pokémon tipo lutador, né E eu espero ter Pokémon bons o suficiente pra derrotar ele, né Ele vai usar aqui o Machop E eu vou usar a Lindete Que é um Stantley Então a gente tá com a desvantagem aqui O que a gente tem aqui? Vamos ver A gente tem o Calvo e temos o Ronaldo O Calvo, pelo menos, ele resiste aos golpes do tipo lutador, né Então vamos lá Vamos colocar aqui o Calvo O problema é que ele vai ficar usando o Bow Cup, né, cara Isso aí eu tenho um pouquinho de medo Vai chorar Mas vamos lá, vamos lá Vamos confiar que a gente dá Eu vou usar Stansport Vou deixar logo paralisado Acho que é a melhor estratégia possível, né Deixar ele paralisado E aí ficar utilizando o Mega Drain Ele vai usar Karate Shop, não vai tirar muito Perfeito, cara, perfeito O Calvo O Calvo garante O Calvo garante Vou usar aqui o Mega Drain Não tem nenhum Pokémon do... Olha, ele tirou bastante até Acho que é porque o Calvo, né Como é a última evolução, o Vailoplume Ele tira bastante Acho que a gente consegue vencer Olha isso aí, rapaz Ele acha que ele tem um Meditite E também tem um Makuhita, né Que é o Pokémon mais forte dele Vamos vencer, cara É só questão de calma Nós vamos descer sim Menino Brawl Derrotamos aí, ó Passamos de leve com o Ronaldo Eu coloquei o Experience Share nele Vou colocar quem agora? Meditite, é? É, Meditite Era esperado Ah, eu vou colocar... Vou usar aqui logo o Stansport Uso o Bow Cup Esse é Easy Peasy Três Mega Drain E uso o Light Screen Light Screen é um golpe que aumenta a espécie de defense, né Isso é chato Mas tudo bem, a gente vai conseguir vencer Uma hora vai matar, cara Uma hora vai matar Eu não quero usar o Mega Drain toda hora Uso o Light Screen Não tem problema Matou Matamos então o Meditite Perfeito Agora ele vai mandar o último Pokémon dele Que é o Makuhita E o Makuhita não tem nada Que possa me derrotar Caralho, o Mauro que é bravo Porra Ele vai ter Vital Throw E acho que talvez um Focus Punch Os aqui tem o Sto Spore Ele não acertou Parabéns, Calvo Parabéns, na moralzinha Você parece burro Não vai tirar muito? Eu acho que não É, ok de boa Sto Spore Acertou, rapaz Parabéns Parabéns Vamos então aqui Derrotar esse Makuhita desgraçado de uma vez Ok, mais um pouquinho Ele morre Ele não tem três Potions Ele só tem dois, né Vencemos o Brawley Eu tive que acelerar um pouquinho Porque isso não ia ficar muito monótono Mas vencemos, cara Vamos então pro próximo desafio Que eu acho que é lá em Slutport, né Quando a gente enfrenta Acho que é a Tinhaqua Ok, agora vamos falar aqui com esse cara Aí vai aparecer o pessoal da Tinhaqua, né Pra ficar atrapalhando como sempre E a gente vai enfrentar eles dois aí, né Um de cada vez Vamos ver quais são os nossos Pokémon Nossas opções, né Espero que sejam boas Diga aí, meu filho O que você vai ter? Eu vou ter a Lindete Que é um Kingler Tem Vice Creep Que é bom Vice Creep é bom Matou, tá ligado? Carvan já faleceu Beleza Derrotamos então aqui Esse primeiro Grant Mande o próximo, cara Mande o próximo Que ele também vai falecer Em minhas hands Nossa Que cara foda Ok, ele vai ter o que? Um Zubats Mas além de isso Ela garante, cara Porque ela é Ok, isso aqui também não Talvez não seja muito bom pra derrotar Vamos lá Vamos ver se ela tem um golpe decente Não tem Deixa eu mudar aqui então Mas eu acho que o Calvo garante Acho que o Calvo garante Certeza que ele deve ter algum golpe Psíquico Se o Calvo tiver golpe psíquico A gente vê isso A gente só precisa de um confusão Vamos lá Cadê? Confio, João Confio, João Já era pro Zubat Não tem o que ele fazer Já faleceu, meu filho Tem a cidade Usou as tonas Não vai tirar muito Já vencemos, rapaz Já era pra você, menino Calvo Quer dizer Zubat, né? O Calvo garantiu Carro venceu Agora a gente só precisa derrotar o próximo Que eu acho que é um Carvanha também, né? Eu acho que é um Carvanha É um Carvanha, pois é Eu vou usar um Wing Attack Deve ser o suficiente pra matar Esse desgraçado Eu quero ver Eu tenho Attack bastante, véi Gostei Agora só mais um É isso aí, cara Easy Peasy Nada até agora reclamando Até agora Nenhuma batalha foi muito complicada A próxima batalha vai ser contra o menino Watson, né? Lá no ginásio de Elétricos E aí pode ser que seja um pouquinho mais complicado Porque eu lembro que o Watson Ele era mais difícil do que os outros dois, né? Ok, agora a gente vai poder enfrentar a menina May, né? A nossa rival Eu acho que essa aqui vai ser um pouquinho complicado Porque ela tem um Marshtomp, né? Eu escolhi o Torchic Então ela vai ter que ter um Marshtomp Vai ser um pouquinho complicado Mas a gente vai conseguir vencer Ela tem três Pokémon Começa com o Lombry A gente tem o quê? Me diz que tem um Pokémon bom A gente tem um Marshtomp Ela tem e eu também tenho, tá ligado? Oh, rapaz A gente tem o Groudon, hein? A gente tem um fucking lendário aqui, tá ligado? O Groudon Não vai ser muito útil contra o Lombry Mas a gente vai conseguir vencer Eu acho que sim Usa o Absorve Vai tirar um pouquinho, né? Porque eu sou Ground Deixa eu passar bem mais do que eu esperava Mas tudo bem, vamos lá Agora a gente vence, cara Essa luta a gente ganha Essa aqui a gente ganha com o Groudon, cara Em campo, pelo amor de Deus, né? Ah, Ancient Power Ancient Power É a melhor opção possível Até porque se eu usar o Mudshot Ele vai aguentar Porque ele é... Ele é... Ele é planta, né? Então ele vai aguentar Tá de boas, tá de boas Ancient Power novamente Faleceu o Minho Lombry De boas Eu acho que ela deve ter um Turkle Ela vai ter um Turkle, né? Ela mandou agora o Marston, foi? Marston Tá, Marston é chatão Mas ele, se ele usar um golpe do tipo Água Eu aguento Porque tá tendo, né? Aí o... O Sol, né? O Sol diminui a potência de golpes do tipo Água Isso é bom Beleza? Para ele Vencemos, cara Agora falta só o... O Turkle, né? Ah não, o Slugman Eu acho que ela tinha um Turkle, cara Ok, tá bom então Ela tem o Slugman Acho que o Mudshot deve matar É Stab E é muito forte Vamos lá Vamos ver se mata aqui o Slugman Acho que sim, hein? Matou Cara, easy peasy, cara Também, né? Com um lendário que... Aí fica fácil de vencer, né? Passou de leva a Minha Lindatsu Ok, então vamos enfrentar Minha Watson Vai ser um pouquinho complicado, talvez? Provavelmente sim Porque ele agora... Ele tem Thunder Wave Aquele move que deixa paralisado Muito chatão Ele tem Magneton Que é um Pokémon Steel Então ele vai resistir a maioria dos meus golpes Mas vai que é um Pokémon bom, né? Tipo um Zapdos Ai, um Zapdos, cara Que coisa absurda, né? Ah... Thunder Wave Deixaram logo paralisado Deixaram logo paralisado essa bosta Pra que agredir? Não tem necessidade disso Não vai ter nenhum golpe muito efetivo, né? Contra o Voltor Mas pelo menos eu deixei ele paralisado, né? Ok Pelo menos é um lendário, né, velho? Lendário garante, garante De pouquinho em pouquinho a gente vence essa luta É só questão de calma Opa, gritou Era pra ter que entrar depois, velho, né? O Zoselph Destruck Talvez mate O Ronaldo não mata Ok, não mata o Ronaldo Tá de boas Tá de boas Uma experiênciazinha Seria bom o golpe Seria um golpe diferenciado Pra poder acabar com esses Pokémons Electrike Que é um Pokémon fraquinho Mas ainda assim pode dar um probleminha Vamos lá Nightshade Vamos ver como é que tira Tira pelo menos metade Tira menos do que eu esperava Mas tudo bem Eu acho que eu vou usar um Pursuit Pra não ficar no... Não, não, não 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 Vamos lá usar mais Tomou aqui o Nightshadezinho Valeu, rapaz Beleza Ok, calvo garantiu Vencemos aqui o Electrike Agora falta só Magnetor vai ser chatão Magnetor ele é forte Ele é resistente a muita coisa Mas eu acho que é um Nightshade Ele... Como Nightshade é um golpe Que não tem tipo, né Vai tirar Ok, tirou bastante até Usou ali o... Um Thunder Wave Não tem problema Eu vou colocar a Lindet em campo Porque ele pode vir com, sei lá Com um Shock Wave E isso pode ser chatão Mas pelo menos a Lindet Ela vai conseguir ir lá Aguentar, né Ou será que ela morre Porque ela é Flying, né É verdade Eu esqueci desse detalhe Ela é Flying Talvez ela morra Aguentou Perfeito Aguentou Tá ótimo Tá ótimo, minha filha Aguentou, tá ótimo Acho que sim Acho que agora já era pro Magneton Faleceu, rapaz Agora é só a questão de derrotar o Magnetrick, né O Magnetrick dele Que é um pouquinho mais complicado, né Mas a gente consegue, né Vai que a gente consegue vencer Acho que sim O Magnetrick ele vai ter, sei lá Shock Wave Quick Attack Talvez um Thunder Wave Acho que a gente consegue vencer sim Usando o... Eu vou primeiro começar usando o Thunder Wave Né Pra paralisar ele Melhor coisa possível Ele vai usar o que? Thunder Wave também Make sense, make sense É... Oh, tá paralisado Que droga Paralisa também Usou Shock Wave Não vai tirar muito Eu sou... Vai tirar no normal, né Vamo ver Quase matou E o Magnetrick tá paralisado Muito bom Thunder Shock Perfeito Muito bom, muito bom Acho que ele não tem mais Potion Então a gente pode usar mais um Ah, Thunder Wave Não tem problema não Eu só preciso acertar, velho Acerte o golpe, por favor Paralisou Droga Usou Shock Wave Não tire muito, por favor Não tire muito Não me deixe numa situação ruim Por favor Acho que a gente aguenta Ganhamos Eu acho que a gente ganhou, hein Ganhamos, rapaz Vencemos Ok Deboastos Deboastos Derrotamos o Watson Um pouco complicado Mas ganhamos O importante é isso Mas vamo lá, cara Acho que a gente consegue vencer A gente tem um time bom Será? Não sei Pode ser que venha uma coisa boa Pode ser que não venha, né Eu sei que acho que ele tem Mightena Golbat E acho que um Pokémon de fogo, né Acho que seria o A evolução do Namel, né Mightena tá aí já, né A Lindet Pode ser que seja bom Pode ser que seja bom Não sei Vamos ver Usar a série de ataque Eu acho que ele deve ter Bite Certeza que ele vai ter Bite Não é, tem Bite Era óbvio que ele tinha Bite Mas tudo bem, né Lindet faleceu Infelizmente Não deu pra ela Mas vamo ver o que temos aqui, ó Calvo O Calvo é bom Se ele tiver um golpe lutador Vai ser excelente, cara Ele não tem Ele tem, na verdade Ele tem Vital Throw Vital Throw é bom Pelo menos ele flintou aqui, né Vamos usar então aqui o Vital Throw Errou o Bite Olha só Errou o Bite Por conta do City Attack Lindet fazendo seu trabalho Muito bem Vencemos aqui o Mightena Próximo por favor Quem é? Vai mandar o que? Vai ganhar o Zubats Vamos usar então aqui o Ronaldo O Ronaldo vai ter Ah, véi Só tem uma coisa pra fazer, né Cara Body Slam ou Farispin Eu vou usar aqui não Body Slam mesmo Quase matou, véi Por um Usou ali então seu Potion Muito bom, cara Ele vai usar logo agora Isso é bem útil Porque agora Quando for último Pokémon dele, né Que deve ser um Kamuropt Ele não vai ter mais Ótimo, cara Paralisou, velho Ih, tu coxão Perfeito Ele vai usar o Super Potion de novo Mais um Acho que eu vou colocar o Ronaldo Pra enfrentar logo O Kamuropt, na verdade Porque apesar de ele ter Magnitude O Ronaldo tem um excelente Defesa Então acho que talvez A gente consiga derrotar o Kamuropt Com o próprio Ronaldo aqui, né É o Magnitude bem alto, né Talvez mate Vamos ver Matou, né Olha só, véi Ronaldo O Pokémon Mais lindo e cheiroso do mundo, cara Sou bonito É lindo É lindo É gostoso Gostoso Cheiroso Cheiroso O mito O mito Minha Flannery Só vai ter Pokémon Tipo Fogo, né Vai ter ali tipo Kamuropt O Numble Que também são Ground Mas no geral Ela é bem mais tranquila Do que o próprio Watson, né Lindete é um Sentret Sério? Vamos ver o que tem aqui mais A gente tem Calvo O Calvo tem um golpe de água Me diga que ele tem um golpe de água Watergun, né É, ok, né Vamos colocar então aqui o menino Calvo Em campo Ele não é mais um Haryama Olha só Ele agora é um fucking Ele é um Poli Real Não, Poli Real não Politoad Politoad, pronto Ele é um Politoad Exatamente Vai matar Maravilhoso, né Imagina se o Calvo aqui Tivesse aquela habilidade Que ele ganhou depois, né Drissile Ah, um Slugman Ok Delezinha, Slugminha Pode mandar Acho que o Calvo garante, cara Acho que o Calvo vai vencer Essa luta facilmente Ah, não tem nenhum outro Pokémon Que garanta contra o Calvo Porque ele é muito poderoso mesmo Do jeito que tá Dá certo, velho Vai mandar agora o Camorapt O Camorfort A level 20 Ainda Só isso, tá ligado Fraco Pensava que essa é a mais forte Menina Flannery Né, em questão de nível Mas não Vencemos o Camorapt dela Ah, vamos aqui então Hypnosis Errou Que parabéns Na verdade Na verdade Parabéns, menino Calvo Parabéns na moralzinha Você mandou muito bem Agora, por favor, acerte Acerte Hypnosis Que a gente vence essa luta De boas Vamos lá Mas tirou até que muito Tirou até que mais do que eu esperava O Calvo só não pode morrer Se o Calvo não morrer A gente ganha Vamos lá Mais um aí, ó Water Gun Se eu tivesse usado Water Gun no primeiro turno Eu tinha vencido nessa luta Tá dormindo Perfeito Tá de boas Tá de boas Parasung 2 Mais uma rodada, hein Mais uma rodada Ele vai usar o Warp E a gente acabou Acabou Vencemos Né, eu vou usar o Water Gunzinho Só de boas E aí O Parasung vai me matar E também vai matar o Turkle E assim a gente vai vencer Essa luta De maneiras tranquilebas, cara Pô, Politoad Maravilhoso, né, velho Lindão Pokémon cheiroso O Turkle vai falecer, né Pode ir, vai Faleceu também, minha filha É isso aí, cara Easy peasy Easy peasy Vencemos aqui Menina Flannery Quarto dinase de boas Agora eu acho que a gente deve A gente devia pegar um Pokémon Vamos tentar pegar um Pokémon Pra poder colocar o nosso Quarto companheiro de equipe Beleza, pessoal Achamos aqui esse Shanshiroo Level 24 Acho que é o máximo Que a gente consegue Nesse momento, né Um level 24 Vamos tentar capturar ele Não mata Ok, não matou Beleza A gente consegue capturar agora Esse Shanshiroo de boas Vamos então jogar aqui uma Pokébola Cadê a Pokébolinha Jogou Esse body vai então Capturar aqui o Shanshiroo Ele é macho, né Então vamos ver o nome Cara, eu acho que eu vou Homenagear outro inscrito Aqui nesse canal Um cara que sempre Tá comentando nos vídeos Eu estou falando dele Menino Daniel Daniel sempre aqui Vamos ver se esse Esse Shanshiroo Se transformar em um Luger Cara, se ele se transformar em um Luger Eu vou ficar impressionado, hein Ok, agora vamos para o Grande embate Dessa vez Contra Papai Menino Norman A gente tem o Daniel E o Ronaldo O Ronaldo é bom O Ronaldo ele tem Ele tem Mirror Coach E tem aquele golpe lá É, Revenge, né Então acho que pode ser útil, hein Acho que pode ser útil Vamos ver Ah, cadê? Counter Usou Twitter Dance Chato, chato Mas eu acho que a gente deve ter uma Berry A gente tem Berries Para tirar a confusão, hein Ah, a gente pode ganhar A gente pode ganhar essa luta O Ronaldo tem uma excelente Defesa Então a gente pode conseguir vencer Vamos lá Se ele usar Fassade de novo A gente ganha Por conta do Counter Vamos lá Usou Fassade novamente Sem problema Agora morreu Counterzinho Faleceu Menino Spinda Perfeito Spinda acho que é provavelmente O mais chato desses daqui Acredito eu Vou usar agora o Vigoroth Ele vai usar Fassade Mas eu acho que o Ronaldo Alguenta Eu acho que o Ronaldo Alguenta um Slash, tá? Ok, Slash Aumentou Counter Vamos ver quanto é que tira Ok, tirou bastante até Slash de novo Não vai matar Counter É isso aí, rapaz Ganhamos Muito bom, cara Muito bom Vamos só gastar aqui então o turno Porque agora ele vai atacar Né, usou Counter Ele só quer usar Counter É porque ele sabe Que eu também vou usar Counter Rapaz, que safado Ele tem que usar o Fint Attack Tá ligado Ou Fassade Acho que ele tem Fassade Ok, beleza Usa aí, já Usou Fassade Muito bom Perfeito Aguentou Counter Vamos ver quanto é que tira Matou Uh, por um Velho, por um Por um Rapaz Por um, tá Vamos recuperar a vida Na próxima turno ele vai querer usar Fassade A gente derrota ele usando o Counter Cara, isso é só a estratégia, cara Isso é a estratégia Zoinhao Chato Chato Não queria que ele usasse isso Mas tudo bem Eu vou usar Eu devia ter usado Safe Guard Na verdade Acho que eu posso usar agora, né Posso usar Safe Guard agora E aí vai evitar que eu fique dormindo Eu acho que sim Vamos ver Não, não adianta Não adiantou De boas Eu vou usar então aqui Cadê? Awakening Vamos aqui Acordar aqui o menino Ronaldo Ele vai usar o que? Young de novo Vai errar Perfeito Ele tem que usar agora o Ele não prostituta Ele tem que usar o Fassade, cara Se ele usar a gente ganha Dá um Counterzinho Já era para menino Slaking Agora falta só mais um Slaking, hein Linune Ele tem o Linune na verdade Ele vai usar Belly Drum Certeza que esse Linune vai usar Belly Drum Eu vou colocar a Lindete Para poder ressuscitar O nosso queridíssimo Menino Ronaldo, né Vamos lá Eu vou apostar nisso Vamos apostar nisso Vamos lá Counter Usou Fassade Não mata Não mata Perfeito Acabou, ganhamos Foi um pouquinho complicado Mas conseguimos vencer De boasas com o Ronaldo, cara Cara, esse Pokémon é lindão, velho É perfeito Derrotamos então o menino Norman Nosso Papai Olha só, cara Tranquilidade, cara Tranquilidade E eu acho que vou terminando o vídeo por aqui, pessoal Eu sei que, né Eu fiz metade do jogo ainda Vou deixar para um próximo vídeo Para o negócio não ficar também enorme demais, né Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Comenta qualquer coisa que você queira comentar Se você já tinha feito um desafio como esse Se você quiser Você pode entrar no canal no Discord E vai estar lá o link Para você fazer o download deste mod Se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo E, claro, deixando as notificações Para quando o vídeo sair Você já recebê-lo E também siga o canal nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Tem também o canal no Discord Como eu já comentei Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui! Alonzi, xoxote, xoxote Alonzi, xoxote Xoxote, alonzi Alonzi, xoxote, xoxote Alonzi, xoxote Xoxote, alonzi Alonzi, xoxote, alonzi